A gente escuta por aí que a televisão é importante para ganhar uma eleição. Não tem dúvida, mas quem ganhou, quem levou João ao primeiro turno foi vocês! Vocês, vocês, vocês turbinaram uma onda, uma onda amarela que invadiu a periferia, que invadiu todos os cantos desta cidade. E aí, mostrando ao Brasil, mostrando ao Brasil que este partido, presidente, é vivo, que este partido tem ganha, tem ideologia e está pronto para vencer qualquer batalha. A vez, presidente, nós temos o maior presidente daqui que abriu as portas, abriu as portas para que a gente pudesse, fazendo este partido, a vitória para o João. Agora tem o seguinte, vai um recado ao Bruno Covas, vai um recado ao João Dória. Presidente, o João Dória e o Bruno fizeram despertar em cada um de nós, através da sua humildade, da sua agarra, do respeito a cada um de nós, os mais belos sentimentos que estavam esquecidos dentro de nós, sentimentos do Mário Covas, sentimentos do Montoro e de outros sentimentos. Por isso, por isso, por isso grandes guerreiros, por isso grandes guerreiros, eu peço a vocês, lideranças a você, presidente, Adube, adube esse sentimento que carrega do centro milhoso, para que a gente possa ser vitorioso em qualquer batalha, seja qualquer uma, inclusive a do geral da presença do Brasil. Fiquem no meu, parabéns nessa vitória de vocês, parabéns! Parabéns!